Música Olá, seja muito bem-vindo ao seu giro. Está pronto para mais uma aventura? Desta vez tenho para si um programa muito especial porque não vamos à descoberta de um só destino, mas sim de vários. Porque eu vim até à BTL 2016, a maior feira de turismo em Portugal e quem sabe eu não saio daqui com o meu próximo destino. Vamos até lá? Música 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 E eu estou agora aqui com a diretora deste grande evento já vai na sua 28ª edição, não é assim? Exatamente, é a 28ª edição da BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, este ano com mais de mil empresas, com o Brasil e com a Algarve como convidados. É incrível, não é? O ano passado foi mais um sucesso e este ano, como é que são as expectativas? Olha, as expectativas é que este ano ainda seja mais sucesso. Para lhe dizer, para além das fantásticas ofertas que vamos ter aqui durante o fim de semana para o público, não é? Férias com preços mais baixos, antecipações, etc. Podemos ter, em termos de iniciativas, estão programadas o dobro das iniciativas do ano passado. O dobro? O ano passado tivemos 400 iniciativas, quando eu digo 400 iniciativas, são 400 iniciativas para o público, são workshops, a show cooking, exatamente, essas coisas todas. Concertos, há de tudo, há de tudo. Este ano temos 738 atividades, o que é fantástico. Novidades para o próximo ano, já nos pode assim identificar alguma coisa? Normalmente quando já se está assim a meio da edição, já se sabe como é que vai ser o próximo ano. O próximo ano queremos ultrapassar esta BTL, que eu não sei se vai ser possível. Tão bom, tão bom, tão bom, que é difícil. É difícil, melhor é impossível. Fátima, muito obrigado e muito sucesso, isto está lindo. Muitos parabéns. Obrigada. Eu vou continuar a ir a passear. Para quem gosta de turismo, realmente esta feira é o melhor destino. É incrível. Olá, boa tarde. Posso ajudar? Claro que sim, claro que sim. Então, isto aqui é o stand Áustria, não é? Sim, senhor. Então, o que é que eu encontro aqui na Áustria? Não conheço a Áustria? Não, ainda não. Aí, não conheço o filme, a música no coração? Sim. Então, isso é o país, isso é o nosso país. A Áustria está no coração da Europa. Nós temos 8 milhões, mais do que 8 milhões de habitantes. é um país fabuloso que você tem que visitar, porque nós temos de tudo. Temos montanhas, temos muitos rios, lagos, temos paisagens lindíssimas e temos cidades muito interessantes, porque têm muita cultura. Ok, ok. Como Viena, Salzburgo, Innsbruck. E aqui na BTL, o que é que encontramos? Aqui na BTL, nós estamos com o Advantage Austria, que é a representação oficial da economia da Áustria. Nós temos aqui um estante de grupo, temos aqui organismos de turismo, temos aqui empresas, é tudo destino à Áustria, quer dizer, promover o destino à Áustria e temos 8 participantes. Temos aqui diferentes províncias, regiões da Áustria que se estão a apresentar e hotéis, empresas. Há de tudo um pouco. Há de tudo um pouco. E vale mesmo a pena conhecer a Áustria. Absolutamente. Há de certeza que lá em casa já ficaram com muita vontade de ir a Áustria. Espero que sim e vamos inaugurar daqui em 10 minutos esse fabuloso estante com um pouco de musiquinha austríaca. Vou ficar aqui para ver então. Espero que sim. Está convidado também para tomar um copinho comigo. Está bem, combinado. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Chin Chin, a nossa. Ir de destino em destino é bom, mas é preciso saber onde ficar. E para me ajudar, tenho aqui, por exemplo, o Nuno. Como está? Tudo bem? Viva. Bem-me obrigado. Bem-vindos. Este grupo, o que é? Bem, este grupo é um grupo de referência nacional no setor do turismo. Temos mais de 40 anos de história. Tudo começou em Espinho, onde se mantém a sede, a origem do grupo. A atividade principal do grupo é a exploração de casinos, da área de concessão de jogo. Começou em Espinho, como eu dizia. Depois alargou o Sul Algarve e mais recentemente, em 2008, com o casino de Chaves. Num total estamos a explorar 5 casinos. Depois há uma área... Muito mais do que o jogo, não é? É muito mais do que o jogo. Paralelamente, ou uns anos depois, iniciámos a exploração da atividade hoteleira. E no total hoje temos já 4 unidades. Em Espinho, uma vez mais. Em Gaia, o Hotel Sol Verde. Um 5 estrelas em frente ao mar, uma localização fantástica. No Algarve, na Praia da Rocha, também um hotel que é uma referência nacional, que é hotel e casino. Também em frente à Praia da Rocha, uma vista fantástica. Têm 4 hotéis, mas muito bem localizados. Depois temos o mais recente, o filho mais novo desta família, que é o Hotel Casino de Chaves. Esse não está em frente ao mar, naturalmente. Está em Chaves, junto à montanha, mas também com uma localização ímpar, fantástica. E aconselho a que nos venham visitar. Mas mesmo dentro desses casinos e nessa vertente do jogo, também há muitos espetáculos. Porque hoje em dia, um casino não é só de jogo. Há muitos conceitos que são feitos dentro dos vossos casinos. Há um pouco de tudo. Temos todos os fins de semana, às sextas e sábados, temos sempre alguma coisa a acontecer nos nossos casinos. Tanto os do Algarve como os da Norte, Espinho e de Chaves. Mas há muitas bandas muito conhecidas que vão lá. Muitas bandas muito conhecidas e este ano temos já a encartar as coisas muito interessantes. Vamos anunciando. Algumas coisas estão a ser já anunciadas aqui na BTL. Mas vamos ter ainda grandes surpresas. Olha, vamos ter muito brevemente, neste mês, em Março, em Espinho, um artista brasileiro que se chama Márcio Farako. Vamos ter outra vez este ano, posso te dizer já adiantar, um dos maiores artistas portugueses. Não vou dizer o nome para manter um bocadinho a surpresa. Temos tido ótimos comentários. As pessoas visitam-nos, estão aqui, são bem recebidas. É essa a nossa forma de estar. Muito obrigado. Nuno, muito obrigado. Sim, obrigado e felicidades pelo vosso programa. Temos em breve. A Zurique é uma companhia de seguros. Está em Portugal há 98 anos. Encontra-se muito bem representada, quer no continente, quer nas ilhas. Trabalhamos com uma rede de mediação de seguros muito abrangente. Cerca de 800 áreas, 800 escritórios abertos, que podem naturalmente ajudar, quer no serviço de venda, quer no pós-venda. Toda esta rede de mediação de seguros, que nós também contamos com ela, tem sobretudo manter-nos ao lado do cliente. E sobretudo confiarmos em pessoas que a qualquer momento podem aconselhar bem e de alguma forma profissional quem do agente precisar. Temos atualmente as funções da Zurique Viagem e nisso temos uma larga experiência. Podemos aí fazer naturalmente um acompanhamento local em caso de um acidente na neve, em caso de uma queda, em caso de um acidente de automóvel, etc. E tratamos a pessoa localmente ou fazemos o seu repatriamento para Portugal e daremos cá assistência se a pessoa estiver em condições de viajar para Portugal. Este ano temos como novidades mais dirigidas à área do setor de famílias e individuais. Concebemos uma nova solução para ciclistas, uma apólise que garante a responsabilidade do ciclista, independentemente da bicicleta que conduz. E também uma solução muito interessante, que é o Zurique Família Ativa, que se destina a agregados familiares até a 5 pessoas e pode fazer a inclusão destas 5 pessoas apenas numa única apólise, com um único capitão, mas uma proteção muito abrangente. Ando eu aqui pela BTL e o que é que eu encontro? Uma escola superior de turismo. Olá, como está Paulo? Tudo bem? Prazer. Isto não é só vender destinos, é também quem os saiba vender e por isso também tem de existir uma boa escola superior, não é? Nomeadamente para formar profissionais qualificados e competentes para prestarem um excelente serviço quer no turismo, quer na hotelaria, quer na restauração. E para isso temos este Instituto Politécnico, não é? O Instituto Politécnico de Leiria, que tem cerca de 12 mil estudantes, tem 5 escolas, 3 escolas em Leiria, uma escola de saúde, uma escola de ciências sociais e uma escola de gestão e tecnologia e depois tem uma escola de artes e design em Caldas da Rainha e tem esta escola, que é a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em Penis, que está vocacionada essencialmente para a área do turismo e para a área da biologia marinha. E como é que tem corrido esta ligação do turismo, Penis e estar aqui na BTL? Bom, é assim, o turismo em todo o distrito de Leiria e na região oeste tem uma preponderância fundamental e extremamente importante, não é? E que toda a gente o conhece e que é uma referência a nível nacional, quer na área da cultura, quer agora mais especificamente até na questão do surf. Por exemplo, em Penis se organiza o Campeonato do Mundo de Surf, da Rip Curl. Isso para a escola até ajuda também a promover e ajuda a trazer mais pessoas e mais estudantes para fazer informação nesta área do turismo, da hotelaria e da biologia marinha também. Uma outra questão importante já agora é ter a oportunidade de rever antigos alunos que hoje são diretores do hotel, são chefes de departamentos, diretores de restaurante, promotores comerciais, etc. Isso é muito interessante. E deve-se cruzar com muitos de certeza. Muitos, hoje já passaram aqui várias dezenas deles e quando precisam de alguém ligam-nos para nós e portanto poderá ser bastante oportunidade, quem sabe até, para mudar de ramo e ter uma vida profissional brilhante na hotelaria turística. Não, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, sabe que eu vim para aqui, para a BTL à procura de um destino, mas agora se calhar também estou à procura de uma profissão. Não sei, não sei, acho que deve pensar nisso, olha, temos aqui uma oferta vastíssima nesta área do turismo-hoteleria, não é? Bem pensado Paulo, muito obrigado. Foi um prazer. Vamos ver então, vamos ver. E agora já vou conhecer aqui um destino fantástico que é Viseu e para me ajudar. Viva, tudo bem. Tudo bem, obrigado por ter vindo a Viseu. É a primeira vez que Viseu está na BTL e a marcar a BTL. É verdade. Aqui o Jorge que é a mente de toda esta imagem que mudou o Viseu, não é? Eu não diria que sou a mente, sou apenas uma peça de uma engarnagem que tem muita alma e muita vontade e que está cheia de energia para, aqui na BTL, apresentar uma cidade que está prontinha a ser redescoberta. Jorge, eu já estive em Viseu, mas o que é que nós podemos passar lá para casa para motivar as pessoas a irem a Viseu e até a mim? É uma cidade feliz e é uma cidade de charme. Viseu tem hoje um ecossistema, um ambiente fantástico para quem quer passar três dias maravilhosos num mix de experiências que não são apenas culturais e de património, porque Viseu é uma cidade com 2.500 anos de história, onde está o nosso mito do Viriato, o nosso grande herói da nacionalidade, mas que queira também complementar com grandes experiências de gastronomia, com boas experiências vinhateiras, não apenas de vinho, mas também vinhateiras em quintas da região do Dão e que estão às portas da cidade e quem queira também ter uma grande experiência do ponto de vista de imersão numa cidade que é uma cidade de jardim, uma cidade com parques, uma cidade onde é possível descansar num parque, ler um livro e à noite, depois de jantar, ir tomar um copo de vinho do Dão, ir divertir-se à noite, ter um mix fantástico, portanto é uma cidade feliz. Em Viseu dá para fazer tudo. Viseu dá para fazer tudo. E agora para 2016, 2017, porque cá vai haver assim novidades? Portanto, uma das propostas é já em maio um festival de street art com 10 artistas que vão executar murais originais, ou de grafite ou de pintura muralista, no fundo a redescobrir e a reinterpretar toda esta identidade e este imaginar da cidade. Jorge, ótimo, fantástico. Agora vou continuar aqui a pensar, mas adorei Viseu. Muito obrigado. Olha, mas eu tenho uma surpresa. Não sei se o Francisco quer experimentar a primeira época portuguesa de vídeos 360. Ok, quero, claro. Claro que sim. Antes de eu levá-lo a fazer um jogo ali para ter um brinde de Viseu, para levar um recordo para casa. Então o que é que eu vou ver aqui? Tenho um menu. O Francisco neste momento está a ver, portanto, um menu e tem que escolher um menu. Pode começar por Viseu Tour, talvez. Eu estou a ver uma casa. Está a ver uma casa, então já está dentro do filme, não é? E está a ter uma experiência de virtualidade, não é? Está em Viseu, está em Viseu, não é? Está em Viseu. Está em Viseu, exatamente. Francisco, temos aqui um jogo que faz uma interação com o nosso público. Temos um conjunto de oito grandes figuras de Viseu. Como é que isto funciona? Há um botão na sua lateral que tem que disparar e o personagem, cada personagem corresponde a um prémio, a uma recordação de Viseu. Ok, vamos a isso, então. Está a girar, está a girar, está a girar e o que me vai tocar a mim? Não consigo ler daqui. Almeida Moreira. Almeida Moreira, que é o pai, de alguma forma, da cidade de Jardim. Foi ele que inventou este slogan de Viseu, cidade de Jardim. E, portanto, olhe, nem de propósito, o brinde de Almeida Moreira é Viseu, cidade de Jardim. Para plantar, para cuidar e para um dia levá-la a ver a sua cidade. Espetacular. Vai levá-la a ver a cidade de Jardim. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Mais uma vez, até à próxima. Obrigado, até breve. Destinos. Isto é espetacular. Isto é um mundo. Dentro da feira há de tudo. Tudo. E nós entramos num stand e parece que estamos dentro desse país. Ou dessa cidade. Espetacular. Olá, boa tarde. Como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Posso fazer aqui uma perguntinha? Pode ser, senhor. Duas perguntinhas? Três perguntinhas? Quatro, se quiser. Quatro, é? O que é que está aqui a fazer? O que estou aqui a fazer é vir aqui numa visita de estudo com a minha faculdade. Ah, é? E está a aprender alguma coisa? Sim, estou a comer mais, mas também estou a aprender alguma coisa. A feira, a BTL é boa para se comer, é verdade? É verdade. Não, mas também estou a aprender e é bom para a minha área, portanto... Está a tirar turismo? Exato, a gestão hoteleira, sim. A gestão hoteleira, ok, pronto. Então, mas está a ver mais os stands ligados aos hotéis? Sim. Ou ligados mais a destinos, por exemplo? A hotéis. E a gravar estágios também, portanto... Gravar logo. Exatamente. Olá, vai lá, vai lá. Só uma palavrinha, duas perguntinhas, quatro perguntinhas, cinco perguntinhas e não se fala mais nisso. Então, parem, parem, parem. Vai lá, só assim uma coisa rápida. Deixa lá, eu deixo. Olá, boa tarde. Vai lá, uma perguntinha. Ah, obrigado. Duas perguntinhas, três perguntinhas, uma palavrinha, só um olá. Nada. Não consegui nada deste senhor. Olá, quase, quase. Parou, parou mesmo. Eu vi, parou, parou, parou. Estamos a jogar o stop. Stop. Ah, esperam por si, não faz mal. Está a trabalhar? Estou. Está a trabalhar. Está a trabalhar em quê? Em eventos. Em eventos? Sim. E pronto, quando não está a trabalhar, por exemplo, agora que anda aqui a correr de um lado para o outro, repara nos stands? Sim. Qual é assim? O que é que repara mais? Nos hotéis? Nos destinos? Já viu aí os preços para uma viagem assim, romântica? Uma viagem assim para um local paradisíaco? Não, por acaso não vi. Mas sim, mas está com bastantes viagens. Está espectacular. Está. O que é que mais gosta aqui da BTL? Sim, os hotéis também. É bom, fica-se a saber. Trabalha em eventos, não é? Sim, em eventos. Sempre, não é só hoje? Não, sempre. Amanhã também, depois da manhã. Esperemos que daqui a uns meses continue sempre a trabalhar. E o que é que é mais giro trabalhar em eventos? Estamos a organizar várias coisas, não é? Assim, eventos novos. As pessoas estão a aderir aqui na feira? Estão, muito. Compram logo? Fazem bons negócios na feira? Sim. Muito bem. Agora vamos descobrir mais um destino fantástico, mas desta vez em Portugal. E para me ajudar tenho aqui a Rita, como está? Olá, boa tarde, tudo bem? Rita, contem-me então o que é este hotel. Este hotel é o melhor que há, não há dúvida nenhuma. É um hotel pequenino, é um hotel em Alcobaça, é o Real Abadia, é um hotel com 32 quartos só, mas são todos únicos porque são todos muito dedicados a um tema de Alcobaça, um tema relacionado com a história, com a cultura e são realmente quartos só, são muito diferentes. Também permite-nos, de facto, como hóspede, ter um contacto e uma aprendizagem, ainda que quase sem querer, porque aprende-se sempre alguma coisa sobre a terra. Tem aqui uma vertente de spa também. Sim, temos, o hotel tem a zona de spa também, temos duas salas de tratamentos, temos a piscina interior, temos o banho turco, a sauna, enfim, temos uma série de serviços, de facto, ao dispor não só dos nossos fóspedes, mas também de clientes que queiram vir conhecer e vir usufruir. E o facto de ser um hotel assim mais pequenino também dá um serviço mais personalizado, não é? É uma atenção diferente. É normal, é, de facto, o hotel é pequenino, são só os 32 quartos e isso faz com que seja tudo muito mais concentrado, muito mais direcionado ao cliente e estarmos muito mais próximos. Fá com que qualquer visita a Alcobaça seja ainda mais bonita? Exatamente, exatamente, até porque o hotel é fantástico, como podem ver, o hotel tem também a zona do restaurante, a zona do bar, temos um jardim bastante grande, com piscina exterior, com as zonas dos aromas, com o jardim dos amores, com a horta biológica, enfim, e Alcobaça é uma zona muito bonita, portanto há sempre muito para fazer e muito para ver. É perto do centro? É muito perto, estamos a dois quilómetros do centro, sendo que se vê do hotel desse mosteiro, com aquela vantagem de não estar no meio da cidade, de estarmos no campo e podermos ter, de facto, este jardim e este espaço todo à volta, que acaba por ser muito agradável. Muito obrigado, tenho a certeza que é um destino que vale a pena. Eu acho que tenho que lá ir, olha, hoje já há aqui uma informaçãozinha e um voucher para nos visitar. Combinado, muito obrigado Rita, até já. Ondas, mas se não é no mar, ondas a 80 quilómetros do mar, pois. Olá, tudo bem? Como está? Está tudo. O que é isto? Ondas que não estão no mar? Como é que isto funciona? Funciona com um sistema que colhe ar e depois tem vários, até quatro tipos de onda, que se espraiem, faz-se esta imagem fantástica. Na Praia das Rocas. Na Praia das Rocas, em Castanheira de Pela. Espetacular. Bem no interior, bem Serra da Lousã, vertente do Sul, portanto. Portanto, vamos para o interior e conseguimos ter a sensação como se estivéssemos assim, a aveira-mar plantados. Não é bem, mas é serra e ondas. Não é mar, mas é serra, praia fluvial e ondas. Muita diversão, muita animação. Em pleno interior. E as ondas são fortes ou não? Dá para todas as idades? A bandeira está sempre verde. Portanto. Então não dá para ir para lá fazer surf? Não dá para fazer surf, dá para brincar com pranchas. Não dá para fazer surf. Eu vejo aqui que fica cheio, não é? No verão. Fica cheio no verão e é bastante agradável, é seguro. A temperatura de água é apelativa. A aproximar-se mais das temperaturas algarvias do mar do que do litoral centro e norte. E além disso, já agora, meteorologicamente, as praias marítimas estão sempre com muita nebulina. Por vezes, mau tempo, por vezes, temperaturas mais frias, ventania e ali não. Normalmente é interior e temos sol, muito pouco vento, praticamente não há vento. Está aberto de que... Quem quiser passar um dia quando o litoral não está tão agradável, com certeza, as praias do interior, nomeadamente aqui a Praia das Rocas, é uma boa oferta. Está aberto este ano é de 1 de junho a 18 de setembro. Portanto, também temos alojamento, 12 bungalows e depois as atividades de animação, durante a época balnear. É um destino a pensar. Muito obrigado. Combinado, obrigado mesmo. Combinado. Até à próxima. Eu continuo aqui na BTL à procura de destinos para conhecer e desta vez vou conhecer muitos destinos num só, que é aqui uma agência de viagens. Olá, Odinia, como está? Olá, boa tarde. Tudo bem? Então, o que é que difere aqui esta agência de viagens de todas as outras? É assim, basicamente a Hotel Express Internacional é uma agência como todas as outras que se encontram aqui na BTL. O que é que nós conseguimos diferir, além de termos 28 anos de experiência no mercado? Somos uma empresa onde a sede está na Noruega, sediada na Noruega, mas conseguimos uma coisa bastante interessante ao nosso mercado nacional. Temos a nossa sede neste momento em Portugal, em Albufeira e o que é que nós conseguimos para todos os nossos portugueses? Nós garantimos o melhor preço. Garantem sempre o melhor preço. Ou seja, se quiser viajar connosco a partir de hoje, é extremamente fácil. Entra no nosso site, se não quiser se dirigir à Albufeira, logicamente, entra no nosso site e poderá marcar férias, mas imagine que vê num outro site umas férias mais baratas do que aquilo que nós lhe estamos a proporcionar. É extremamente simples. Entra em contacto connosco e ao Hotel Express Internacional garante o mesmo preço ou um valor inferior. Sempre. Sempre. Incrível. Para qualquer destino. Para qualquer destino. Isso dá-me aqui umas ideias muito boas. Neste momento nós temos 3 milhões e meio de membros que já fazem parte do Hotel Express Internacional e cerca de 140 mil hotéis a nível mundial. É fácil porque quer dizer, aqui em Portugal tem o escritório em Albufeira, mas podemos acender online. Tem app também, não é? Também. E Android. Neste momento, tudo. Fantástico. Ok. A única coisa que nós precisamos é publicidade. Porque efetivamente, exatamente. E é bom estar aqui na BTL também, não é? Também é bom, por isso nós cá estamos. E muito gostem ouvi-lo. Muito gostem conhecê-la também. Obrigada. E boas viagens. Obrigada. Agora vamos conhecer uma empresa que faz tours turísticos, mas de uma forma muito característica. Não é assim? É assim mesmo. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. A Lisbon Meeting é um projeto com dois anos que, acima de tudo, quer mostrar o nosso país de uma forma muito flexível, divertida. No fundo, como se estivéssemos a mostrar o nosso país aos nossos amigos. Isso é ótimo, porque nós podemos ir e às vezes moramos mais num sítio, moramos menos. É claro que sim. Os nossos tours, a gente não dá pressa aos clientes. Portanto, o cliente vê o nosso país da forma mais tranquila possível. Nós vamos a Lisboa, vamos a Sintra, vamos a todos os sítios mais emblemáticos do país e nunca damos horários aos clientes. Portanto, a ideia é mostrar o país como se estivéssemos a mostrar os nossos amigos. Coitadinho dos vossos guias. Não. Eles são pagos para... Para ficar. Para isso. E eles o fazem com muita paixão. Claro que sim. E fazem só aqui em Lisboa? Não, não, não. Nós temos tours estandartizados para Lisboa e Sintra, mas também trabalhamos por todo o país. Porque eu vejo aqui para a casa falarem do Alentejo. Sim, temos uma empresa parceira que faz tours de off-road em um Alentejo, muito divertidos, nem em baggies. E pronto, todas as experiências que pudermos proporcionar nós conseguimos, através dos nossos contactos. A vossa ideia é que vocês fazem qualquer tour com a vantagem de que são flexíveis. Somos flexíveis e tentamos sempre fazer de uma forma divertida e fazemos fatos à medida. Portanto, o cliente quer, a gente faz. E assim, perspetivas agora para o futuro? Para o futuro, o nosso crescimento passa por aumentar a nossa frota de veículos, de caringas de nove lugares e tentarmos o maior número de parcerias para podermos sermos o mais abrangentes possíveis, em termos de experiências, não é? Mais alguma coisa que me queres dizer? É pá, visite em Portugal e se dê através da Lisboa Meeting, ok? Obrigado. 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 Um abraço. Para continuar aqui nesta BTL 2016. Tá. Boas perguntas. Aqui na BTL há tudo relacionado com o turismo e não podia faltar, claro, um bom vinho, não é? António, como está? Muito bem, obrigado. Tudo bem. Muito bem, obrigado. António, conta-me lá a história aqui destes vinhos. São vinhos aqui de Lisboa? São. É a quinta privada produtora da região de mercado de Lisboa, mais perto de Lisboa. Estamos cerca de 10 minutos do centro da cidade. Situa-se em Loures, mais propriamente em Santo António do Tejal. É uma quinta pequena, tem muitos anos. A quinta antigamente dedicava-se a produzir vinho, no fundo vendia à granela, à porta da quinta. E no ano de 2008 resolvemos, em verdade, por outro caminho que era oficializar, produzir em garrafa e procurar um vinho muito específico, no fundo expulsasse um bocado a região. Nós estamos na região Saloia e a ideia era ter um vinho feito com paixão, no fundo E se tivéssemos de definir, assim, estes vinhos, porque neste caso temos um branco e tintos, não é? Quais são as principais características? Assim, as três principais ou a principal característica? Estes são vinhos, eu faço questão de ter castas portuguesas. Aquilo é o Orinto, é uma casta da região de Bucelas. Depois, temos aqui os vinhos de Tinta Quinta. Este é o primeiro vinho que saiu, de 2008. Toriga Nacional. Toriga Nacional com tinta Ruris, cá em baixo, sem dizer, argonês, não é? Já ganhou prémios e tudo. Já ganhou bastante prémios, já ganhou um prémio, isto também ganhou um prémio, isto também ganhou um prémio, eu tenho a medalha lá, isto ganhou também uma medalha de ouro em Bruxelas. São todos feitos da mesma maneira, o processo é igual. A única diferença nos vinhos, que eu costumo dizer, a única diferença nos vinhos é o tempo. E depois temos aqui este vinho de saloio. Isto é um vinho de saloio. É um vinho de saloio. Isto é um vinho, isto no fundo é a palavra árabe que dá origem ao saloio que nós conhecemos. Ok. É muito engraçado e tem uma imagem que também está muito ligada a esta quinta, onde se fazem workshops. Sim, na quinta faz workshops, provas de vinhos, temos visitas à parte patrimonial, juntamente com o vinho, porque ali o sempre... A ligação é sempre ao vinho. Sempre, sempre, sempre. E é a coqueluche dos seus vinhos, para si, hoje em dia. Para mim é, para mim é. E que tal se brindássemos aqui com a coqueluche? Sim, senhor. Vamos a isso? António, muito obrigado. Obrigado. Porque turismo também é beber, comer... E conviver. E conviver. Faz muitos amigos com o vinho. Nada. Dá-lhe com uma boa refeição, um bom vinho e andar. Combinado. Está bom? Muito gosto. Vá. Obrigado. Obrigado. Muito bom. O giro de hoje chegou ao fim, espero que tenha gostado deste programa especial e já sabe, se tiver um sonho para realizar, só tem de enviar para entretenimento.com. Eu marco a conta de consigo na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí